Tamo junto, hein? Vamos com informações, estão sabendo que teve um acidente envolvendo uma viatura da Polícia Rodoviária Federal aqui no estado do Paraná, olha as imagens aí do local do acidente. Foi na BR-158, perto de Laranjeiras do Sul, região central aqui do estado do Paraná. Tem imagem da viatura aí, ó, imagem da viatura. Dá uma olhada como é que ficou a viatura da Polícia Rodoviária Federal. Os patrulheiros foram socorridos, um deles em estado gravíssimo, encaminhado para o hospital. Eles estão lotados na delegacia da Polícia Rodoviária Federal de Cascavel. A polícia estava com dois ocupantes, a viatura, né, estava com dois policiais no veículo e a batida realmente foi tão violenta que chegou a capotar a viatura da Polícia Rodoviária Federal. O condutor da camioneta nada sofreu. Que pancada, hein? Acabou com a viatura da Polícia Rodoviária. Olha essa imagem, Federal lá na região de Laranjeiras do Sul. Agora tem um recadinho para você da Giga. Vai comprar o material escolar? Pega aí a lista completa e vai direto para a Giga. Estou falando para você, é o menor preço mesmo para você comprar e com certeza economizar. Mostra aí, ó. Tem caderno de desenho, cartografia com capa dura, 60 folhas, só R$ 8,99. Massa de modelar com 12 da marca Acrilex, apenas R$ 5,99. Mochila infantil da marca Rio de Ouro de R$ 34,99 por apenas R$ 24,99. Giz de cera com 12 cores, só R$ 5,99. É o menor preço mesmo. E em todo o material escolar para você comprar e economizar lá na Giga. Eles parcelam suas compras em 12 vezes sem juros nos cartões. O papai e a mamãe ficam felizes. 12 vezes sem juros nos cartões. Vai comprar o material para a molecada, para a meninada? Então vai para a Giga. Não vai esquecer de falar um... Tamo junto. Um abraço para toda a equipe da Giga, tá bom? Agora eu vou mostrar a imagem para você do sujeito ladrão mesmo, que não perdoou nem o cofrinho do Hospital do Câncer. Muitas empresas, né, tem o cofrinho ali para doação. Olha ele pegando o cofrinho da doação do Hospital do Câncer e colocando no bolso. Ô filho, não faz isso não, pelo amor de Deus. Porque quem faz a doação, ele acabou levando o aparelho celular também, que a gente viu pegando ali, ó. O sujeito chegou, pediu água, e aí o pessoal estava ali atendendo, e ele acabou furtando. Olha lá, de novo, olha lá, tá vendo? Olha lá, ele chegou ali no local, no ambiente, né, furtou o cofrinho e levou também o celular de uma funcionária que estava ali em cima do balcão. Olha lá, ele viu que ninguém viu o cofrinho, pegou o celular, colocou na bolsa e foi embora. Sem vergonha, isso aconteceu lá em Londrina. A polícia já está quase mais também, agora para ver se consegue prender o sujeito humilhante. Tem cada caboclo, né? Pelo amor de Deus, levou até o dinheiro da doação. Duas horas e dezenove minutos, agora eu tenho um recadinho para você do loteamento Terra Bela, as margens da rodovia que entre Maringá e Iguaraçu, uma região em franco desenvolvimento. A duplicação está chegando por aí, hein? Tem lotes a partir de 400 metros quadrados, tem residencial e comercial. A pessoa vai fazer aquela tão sonhada...